Esse cara aqui falou assim, o Márcio Pereira, falou que ele se arrependeu da tatuagem, pediu pra fazer Jesus Cristo, fizeram o Raul Seixas. Não, sabe o que você faz? Não existe arrependimento. Você vai e começa a curtir o Raul Seixas, e você fala, curta o Raul Seixas pra caramba, assume, entendeu? É a mesma coisa que a pessoa que tem o nome do ex tatuado. Ou curte o Roberto Carlos e diz que tatuou, sei lá, Jesus, causa o nome de Jesus Cristo. Não, mas eu tenho uma dica, você que tatuou o nome de ex e se arrependeu, adota o cachorro. E põe o mesmo nome? Põe o mesmo nome, é o amor pra vida inteira. Quem tem cachorro em casa, sabe o que é amor. Meu, esse negócio não funciona de ficar tatuando o nome de pessoas, a não ser seus pais, seus irmãos. Pai, filho, que a gente não passa. Mas, meu, agregado é furada. Esse negócio não dá certo, não é pra vida inteira, chega uma hora que você não sabe nem porquê que você fez isso. Não faça, nunca, 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 nunca. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não, na dúvida não, nunca faça. É, nem tenha dúvida, nunca faça. Não tenha dúvida, nunca faça. Porque mesmo que você cubra, você sabe que tava ali o nome da pessoa, né? Você vai olhar, você vai tatuar e você vai falar, nossa, mas eu tinha um nome. E falaram que pra tirar com laser, dá mais do que fazer a tatuagem, né? Porque tá queimando a sua pele, né? Eu tive uma louca aí, uma louca amiga, que fez a tatuagem no braço da minha assinatura. Então, toda vez eu falo pra ela, você vai tomar uma cerveja, é só você dar o braço, mas dá isso quando você toma uma cerveja. Ai, menina. É mole? Ou quer mais? Vem cá, deixa eu tatuar, assinatura. A sorte que a minha assinatura não diz o meu nome. É, só uma assinatura. É uma assinatura, mas que as pessoas olham e deduzem várias coisas. A única coisa, o agravante que tem nela, são os três pontinhos. Então, quando ela foi fazer a tatuagem, o tatuador falou assim, você sabe o que significa esses três pontinhos? Ela falou, não. Ela falou assim, então acho melhor você procurar saber. Aquela, né? Tau, cuidado. Os três pontinhos entre ambos. Você tá aí, ó, sei lá, fechando a boca. Eu acho melhor você procurar saber. Eu falei assim, você quis fazer, não quis, fez, não fez. Agora, dane-se o que significa esses três pontinhos. Te garanto que é algo bem pesado. Indiferente. Agora já foi, já não adianta chorar. Agora já foi, está marcada pra vida inteira. É, mas aí no caso dessa tatuagem, se a pessoa se arrepender, não dá nem pra pôr o nome no cachorro, né? Não. Eu tô com as três pontinhos. Mas o bom da minha tatuagem é o bom da minha assinatura que não declara o meu nome. Então, quem olhar ali vai pensar até que é nome de homem, sei lá, vai ficar deduzindo lá alguns desenhos e deduzindo algumas letras. Mas esse é o bom. Mas é loucura. É loucura. A pessoa achar bonito o negócio lá e tatuar, foi, pô... Pelo amor de Deus, gente, pesquisem, né? Vamos ter historinha aí, porque senão não vai, né? É, então tanto desenho bonito pra tatuar, vai tatuar nome, é complicado. Não faz um troço desse, pelo amor de Deus. Mas, como eu falei, se você já fez e se arrependeu, fica a dica. Adota um cachorro, um gato, uma tartaruga, uma iguana, um... Eu escolheria tatuar. Eu, sim, eu acho que não é cabelo em cima, pinta, faz um troço de florzinha, sei lá. Faz que nem um menino que eu conheço, pintou, tatou, pintou o braço inteiro de preto. Faz uma mancha negra. As coisas que ele fez, um braço inteiro pra eles. Faz um borrão aí, fala que é um coco de passarinho. É, é bem isso mesmo. É isso aí. Gente, quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aí assistindo, que tá acompanhando. Obrigada, viu? Ô, Marcos, essa música que tá rolando de fundo é a música que eles gravaram. E no final do programa eu vou dar um jeito de procurar uma... como que chama? Um playbath pra vocês cantarem. Eu já... Tá bom. Vamos lá? Tá bom, então tá bom. Vamos lá. No finalzinho do programa a gente encerra com vocês cantando, né? Sim, faz um... Uma coisinha rápida. Vamos falar um pouquinho... A gente gosta de ser polêmica, né? A gente gosta de colocar fogo no bagulho, né? E eu gostaria de perguntar também um pouco sobre religião. Que é uma curiosidade que nós temos, que todos temos. Eu sou uma pessoa, assim, bem aberta a tudo. E pelo que eu estou vendo, você também é uma pessoa bem aberta a tudo. Sou, sou. Você é cristã? Sim, eu sou cristã. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sou... Eu era do Bola de Neve, né? Agora atualmente eu sou da Videira. Na verdade eu nasci no berço evangélico, né? Mas eu nasci naquela igreja bem quadrada que meus pais eram, né? Tipo, meio que assembleia, assim. Mas eu nunca fui... Eu nunca gostei de ser limitada às coisas, né? Então eu comecei a explorar muitas coisas. Comecei a explorar várias coisas, assim. Até onde eu me encaixava. Mas eu sempre me encaixei no meio evangélico mesmo, né? E hoje eu gosto de ser rebelde, né? Falo que é rebelde, que é contra... Eu sou contra as regras. Então se fala que não pode tatuagem... Vou lá e faço. Tô aqui, ó, cheio de tatuagem. É do meu, por que que não pode? É, tipo, por que que não pode, sabe? Então eu... É igual eu falo, que na verdade Jesus não é religião, entende? Então, assim, é uma crença. Eu gosto da religião evangélica, porém eu não levo como uma religião, assim. Ah, eu sou crente, eu sou evangélica. Eu acho que eu levo mais como, assim, realmente pelo amor que eu tenho por Deus. E Deus é um só, todo mundo segue a mesma coisa. E Jesus nunca falou, assim... Deus nunca falou, assim, ah, segue tal religião que você tá correto, né? Ele falou assim, meu, segue a mim e aí tá certo, faz o bem e tá tudo certo. Sim. Então eu acredito nisso. Eu sou assim, eu não gosto de religião e não gosto de igrejas. Eu acredito em Deus, em Jesus, acredito. Embora eu seja um bandista, mas eu não levo como religião, porque eu ouço todas. Eu tiro de cada um aquela coisa mais interessante. Um pedacinho daqui, um pedacinho daqui. Um pedacinho daqui, dali. E a gente vai tocando, é isso aí. Você já cantou? Jesus, Deus, não é religião, ele está em todos os lugares. Exatamente. Basta a gente crer. É tão grandão, né? E o povo lhe dica tanto. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que praticar o bem. Não adianta você estar enfiado dentro de uma igreja e não praticar o bem. E o bem você pratica, dando um sorriso pra quem precisa, um abraço, um aperto de mão. Nem sempre o bem é você dar bens materiais. Exato. O bem é você dar um conforto, um bem-estar pras pessoas também. É isso aí. Outra pergunta, você já cantou alguma música gospel? Já, na verdade, a primeira vez que eu cantei na minha vida em público foi na igreja. Então, desde os dois anos de idade eu já cantava na igreja. Mas agora atualmente, na verdade, eu já estou com um projeto que eu estou com uma banda cristã. Eu vou começar logo a divulgar e tal. Só que a gente começou agora. Vem divulgar aqui. Ah, com certeza. A gente está na banda, vem tocar. A banda chama Geração Yeshua, que Yeshua é Jesus em hebraico. E eu adoro cantar música gospel e tal. Mas eu, assim, igual eu falei, eu não sou limitada, né? Eu canto tudo. Se tiver que cantar um funkão, nós vamos cantar um funkão. Demorou. E é isso aí. Mas eu já cantei, sim, bastante. Cresci no meio gospel já, desde pequenininho. Eu estava lá dois anos. Brigava até com meu pai, né? Quando ele cantava a minha parte na música, eu era eu. O pessoal da igreja até lembra de mim por causa disso. Que era eu que brigava com meu pai, porque ele cantava minhas partes. Escorpiana, né? É isso aí. Escorpiana e falam. Desde pequenininha já. Aqui, Amanda Guiar Passos está falando. Meu pai me disse que três pontinhos em forma de pirâmide é o símbolo da maçonaria. Está bem informada, Amanda. É isso mesmo. Só que nesses três pontinhos, a gente tem uns mandamentos ali. Não é feito só os três pontinhos. Tem alguma coisa ali. Cada um tem o seu. É pessoal. Mas é isso mesmo. Ah, Amanda, está atualizada, hein? Aí, Amanda, show de bola. É. Pessoal antenado aí, né? Muito bom. Temos mais perguntas. Daqui a pouquinho a gente encerra. Vou pedir até para o Titi já procurar o babule que eu pedi agora há pouco. para vocês cantarem. Isso. Para preparar, Tiago? Se tiver, se não tiver, nem merece. A gente entra em paz, né? O Tiago está escondidinho pedindo, pelo amor de Deus, para eu não encontrar. É, tipo assim, não. Para acabar a energia aqui. Não, não tem problema, não. A gente, aqui, não tem tempo ruim, não. O que é isso? Não tem que ver, não. Jesus é sensacional, sim. Essa Yanka aí é a bênção da minha vida. É a minha amiga. Ela é lá da igreja que eu vou, inclusive. Silene Espadaro, boa noite. Cheguei agora. Fique à vontade, Silene. Beijo, Silene. O que mais? O que mais? O que mais? Pessoal, se quiser ligar também, lembrando, né, que eu acabei me empolgando um pouco, até esqueci de falar, que nós temos um telefone. É o 2600-7180. Quem quiser ligar, pode ligar também, né, patrão? Pode instalar o aplicativo também. O aplicativo da Talito News, que é... Você vai lá no Google Play, na Apple Store, procura lá a Talito News. Baixa lá. Baixa, que você vê com certeza a nossa imagem. E assim, o pessoal acompanha a gente pelo Face, mas se você quiser acompanhar também. Pelo site, que é o www.talitunios.com.br, você pode acompanhar também. Ou pelo aplicativo, você pode baixar também. Certo? É isso aí. Hermerson Karimpe, boa noite. Boa noite pra você. Paulo, Yanka, Yanka. Um beijo, gente, pra todo mundo que tá assistindo aí. Sim. Obrigada. Eu quero mandar um beijo pro pessoal que mandou mensagem aqui. O pessoal não mandou na live, mas mandou no meu ato. Quero mandar um beijo especial pra vocês, o pessoal da banda, né? Agora posso falar pro pessoal da banda, né? É, sim, sim. Também, é mesmo, verdade. Em breve a gente vai divulgar a nova banda que me chamaram. Em breve eu vou fazer uma entrevista com ela. Em breve entrevistada é ela. Exatamente. Logo tamo aí com o pessoal. É um beijão pra todo mundo que entrou nas minhas lives essa semana aí. Pessoal que me deu uma força aí no acontecido no dia 4 de dezembro com a minha mãe. É, agradeço todo mundo pelo carinho, pelas mensagens. O pessoal que foi, o pessoal que não foi porque não pôde. Também show de bola. Mas não deixou de passar uma mensagem, de dar um alô. Agradeço todo mundo aí. E é nóis. Bola pra frente. Com certeza, né? O Márcio é 2600-7180. Quem atendeu o telefone, quem for premiado pra atender, quem tiver aí na frente, né? Atendeu o telefone e já era, é nóis, hein, Márcio? Marcela, um beijo pra você. A Marcela também acabou de mandar mensagem pra mim. A Marcela tá lá em Botucatu. Ah, é? Beijão, Marcela. A Marcela, inclusive, é uma terapeuta sensacional. Ela faz reiki, faz cromoterapia, ela faz várias coisas bem legais. Aí sim, Marcela. Em breve ela vai estar por São Paulo, que ela tá lá em Botucatu e a gente traz ela. Então, vamos caçar a Marcela pra vir aqui e falar um pouquinho sobre reiki. Ela já tá intimada. Sim. Adoro isso, Marcela, adoro. Faz a diferença, viu? Ela já tá intimada, com certeza, né? Quero mandar um beijo também pro meu médico, o doutor Fernando Reque. Um beijo no coração, doutor. Eu tô com saudade. Graças a Deus faz tempo que eu não passo por lá. Porque quando a gente começa a passar muito no consultório é porque algo de errado não está certo. É bem isso, né? Ih, doutor, vai ficar mais um tempo em encender a Carol, né? Nossa, ó, graças a Deus. Mas vem aí falar um pouquinho, vem dar uma entrevista aqui pra gente, vem falar um pouquinho sobre essas alternativas da medicina. Ele é orto-molecular, iridologista, homeopata, ele é sensacional, show de bola, ele é quase um milagreiro. É válido. Ele é. Conheço. Muito bom mesmo. Vem aí dar uma palha.